Hoje a emenda constitucional da nova previdência será promulgada em sessão solene no Congresso Nacional. A PEC da nova previdência foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso em fevereiro e tramitou durante oito meses. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o déficit nas contas da previdência social. A estimativa de economia é de cerca de 800 bilhões de reais em 10 anos. A nova previdência entra em vigor a partir desta terça-feira.